Fala pessoal, vou continuar aqui o exercício, vou calcular a área, a área não, desculpa, a distância e o azimuth de P2 para P3, então tem aqui ponto P2, X e Y, ponto P3, X e Y, quero calcular a distância horizontal, só pode ser a distância horizontal, não tem como calcular a distância vertical nem a distância inclinada, porque ele está no plano, e como que a gente faz isso? Primeira coisa, eu quero a distância, então a gente sabe que a distância horizontal é o que? A raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, e o azimuth vai ser o que? Arctangente ΔX sobre ΔY mais análise, tem explicado como faz essa análise aí em outros vídeos, deem uma olhada, mas vamos lá, ΔX, quem quer ΔX? Primeiro, eu quero de quem para quem? Quero de P2 para P3, então, ΔX, P2, P3 vai ser igual a X de P3 menos X de P2, ΔY de P2 para P3 é igual a Y de P3 menos Y de P2, tá certo? Tá, agora, olha só, substituindo, X de P3, X de P3 vai ser igual a 416,168, X, Y de P3, X de P3 menos X de P2, na verdade, X de P2, então X de P3, 416,168, X de P2, 295,801, Y de P3, 44,473, menos Y de P2, 120,368,387, então isso dá quanto? Então, vou fazer aqui, 416,168,295,801, então, 120,367, delta Y vai ser o que? 44,473,68,387, então dá menos, menos 63,914 metros, então, agora, eu tenho os elementos para calcular a distância horizontal e o azimuth, então, distância horizontal vai ser o que? raiz quadrada de delta X ao quadrado, delta X ao quadrado, 120,367 ao quadrado, mais delta Y ao quadrado, delta Y ao quadrado, menos 63,914 ao quadrado. então, o seguinte, ó, 120,367 ao quadrado, mais, pode ser o número negativo ao quadrado, ele vai dar positivo, então, dá 63,914 ao quadrado, mais, a raiz disso, então, dá 136,284 metros. aqui, dá o que? Arctangente, delta X, quem que é delta X? 120,367 sobre menos 63,914. aqui é o seguinte, ó, você tem que analisar o quadrante, o delta X, ele é positivo ou negativo, tá? delta X, nesse caso, ele é positivo, e o delta Y, delta Y é positivo ou negativo? Negativo. então, se você for imaginar aqui o quadrante, ó, rapidamente, eu tenho o seguinte, ó, só para relembrar aqui, eu tenho aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, o eixo Y, X. positivo, 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 olha só, o X, aqui, o denominador, o numerador é o delta X, o denominador é o delta Y. sempre, tá? Numerador, delta X, numerador, e aqui, o denominador. delta X é positivo, delta Y é positivo, primeiro quadrante. delta X é positivo, delta Y é negativo, segundo quadrante. o que eu tenho que fazer aqui, ó, o valor angular que você está calculando aqui, ó, é sempre esse daqui, ó, ou este, ou este, ou este, ou este, ó, tá? esse resultado aqui, é este ângulo aqui, ou este, ou este, ou este. então, tá, esse resultado aqui, ó, você, algebre, você vai ter que, né, esse resultado aqui, esse valor, o numérico, vai ter que, você vai ser, vai ser o seguinte, ó, positivo com negativo, esse resultado vai ser negativo, então, como o azimuth parte do, dessa direção aqui, ó, do eixo Y, ele vem pra cá, ó, como esse resultado negativo, eu somo 180, então, essa, esse resultado aqui, dá análise, ó, sempre você vai ter que colocar aqui, ó, mais análise, tá? qual que é esse resultado? então, aqui vai ser o que? o azimuth, vai ser um azelinha, esse aqui seria o azelinha, tá? mais 180 graus. neste primeiro quadrante, eu tenho que o azimuth final vai ser igual a um azelinha, tá? no primeiro quadrante, eles são iguais. esse resultado aqui, olha só, no numerador vai ser negativo, no denominador negativo, o resultado é positivo, mas como parte aqui da, 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 dessa direção, do eixo Y, ele vem no sentido horário, ele é só o azimuth, que é o ângulo do alinhamento de forma com a direção do norte, varia de 0 a 360 graus no sentido horário, esse resultado aqui também, ó, terceiro quadrante, terceiro quadrante, numerador é negativo, denominador negativo, então, o azimuth, que é o valor final, vai ser igual ao azelinha, mais 180 graus também, só que esse valor do azelinha aqui no segundo quadrante é negativo, menos com mais, o valor vai ser menor que 180 graus, e aqui, o azelinha é positivo, então, vai ser um valor maior que 180 graus, e no quarto quadrante, o numerador é negativo, o denominador, que é o eixo Y, é positivo, tá certo? Então, o resultado vai ser negativo, esse valor aqui negativo, como o azimuth parte do eixo Y aqui, direção, nessa direção positiva, vem no sentido horário, varia de 0 a 360 graus, o az, que é o azimuth final, vai ser igual ao azimuth azelinha, mais 360 graus, então, isso daqui que eu chamo de análise, tá? Análise. Isso aqui, ó. Análise. Isso daqui, opa, desculpa, esse daqui é proveniente da análise. E esse daqui é como se fosse o quê? 0 grau, tá? Você poderia fazer dessa forma, você soma 0 grau. Então, neste caso, olha só, X positivo, opa, ou vai ser primeiro ou segundo quadrante, o Y negativo, então, tá aqui no segundo quadrante, o que eu tenho que fazer, soma 180 graus, então, mais 180 graus. Então, o resultado, então, pessoal, fazendo as contas, eu tenho o quê? 120.367, 63.914, dividido. Vou fazer arco tangente, deixo o valor, eu vou pegar e vou converter para grau, minuto, segundo, tá em grau decimal, tão perto disso aqui, ó. Como ele tá no primeiro, olha só, quadrante, e o Δx é positivo e o Δy é negativo, segundo o quadrante, a análise vai ser o quê? 180. Vou colocar o quê? Este mais este, né? Que é o quê? O azelinho, que é esse resultado, mais 180 graus. Então, mais, dá 117 graus, 58, com 117 graus, 58 minutos, 0,4,72 segundos. Tá certo? Então, é isso aí. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.